de futebol 2020. Manaus e São Raimundo se enfrentaram e fizeram um lindo espetáculo, mas não deu para o Tufão. O Manaus venceu por 3 a 0. Vamos ao jogo. O torcedor amazonense estava ansioso. Com certeza é uma grande alegria estar aqui presente. Ansiedade, realmente, todo isso de campeonato é difícil, o Tufão não está conseguindo ter um bom resultado ainda. Mas isso de campeonato é assim, eu tenho certeza que esse campeonato 2020 vai fazer diferença e você, torcedor, venha para o estádio, não é só na TV e não só os times de fora. Aqui também tem futebol e o jogo está muito bom. E nesse retorno do torcedor, a Arena da Amazônia foi agitada. Mesmo antes da bola rolar, os mais de 3 mil torcedores que compareceram à Arena fizeram a festa. Passei cinco meses fora daqui, na Itarra e Goiânia, voltando agora, nossa, para mim está sendo tudo de bom de novo, está em casa. Estou me sentindo muito feliz e vendo o meu Gabriel ganhar! Nossa, infelicidade demais! Com a bola rolando, o Manaus e o São Raimundo tiveram cautela. Sem criar grandes oportunidades, os dois times optaram pelas jogadas rápidas, principalmente nos lados de campo. E em uma dessas jogadas, Rossini tirou o zagueiro e deu de mão beijada para Matheus Oliveira marcar o primeiro gol do campeonato amazonense. No início é mais se preocupar em ganhar, independente de quem venha fazer o gol. É isso que a gente colocou na cabeça, mas fiquei feliz de ter feito o gol. Mas já pensar no sábado, porque já passou. É momentâneo, o futebol é muito dinâmico e esses três gols vão comemorar hoje. E amanhã já tem que estar trabalhando, vão estar lá na São Pedro, porque é só o primeiro de muitos jogos que vem no ano, mas sempre feliz de estar ganhando e estar fazendo o gol. Depois do gol, o goleiro Nelsinho do São Raimundo sentiu dores no joelho esquerdo e precisou ser substituído. Vitória, né? Sabe que a gente sabe que é um começo ainda, o campo está um pouco pesado, tem muita areia. Isso dificultou um pouco o nosso time, que é um time leve, que gosta de colocar a bola no chão e chegar no gol. Mas acredito que a gente conseguiu fazer isso. Se eu não me engano, todos os gols a gente chegou tocando de pé em pé. E vencer é importante, mas a atuação que fica como exemplo, que a gente fez uma boa partida, a gente espera manter essa sequência para sábado. No segundo tempo, Tufão da Colina e Gavião do Norte travaram outra batalha. E nessa jogada, Dorlen quase marca de letra. Mas quem não desperdiçou a chance foi o estreante da noite, Paulinho Simeonato, que deixou o dele. Os dois times ainda arriscaram no finalzinho, mas ficou só nisso. 3 a 0 para o Gavião do Norte. Bom, a gente é tudo incógnita, né? Porque a gente é o primeiro jogo, depois de 17 dias de trabalho, né? Então a gente fica muito apreensivo, na verdade, para saber o que vai acontecer. A gente sabia que ia pegar uma equipe difícil, porque é uma equipe que já o treinador conhece todos os jogadores que trabalham no Clipper no ano passado. Então eu notei que é uma equipe muito entrosada, sabe o que é dentro do campo. Então isso dificultou muito. E nós também temos uma equipe que já vem jogando há mais tempo junto. Então eu acho que, na minha concepção, passa a ser até surpreendente um jogo de estreia de campeonato com 17 dias de pré-temporada no nível que foi. Eu acho que foi um nível muito bom. Os jogadores que jogam o Campeonato Amazonense, eles precisam estar todo dia em forma para poder levar o pão de cada dia. Então, quando você vê um atleta, seja do Manaus ou da outra equipe, machucando por condição do gramado, a gente fica muito chateado porque é um pai de família que está deixando de fazer aquilo que é a sua profissão, que é jogar futebol, como qualquer outra qualquer. Como se fosse amanhã, a pessoa tem um problema, como vocês são repórteres, tem um problema na voz, porque tomou um choque, alguma coisa assim, quer dizer, um aparelho que deu problema. É a mesma coisa, o nosso instrumento de trabalho é o gramado. E quando eu não sabia essa notícia de jogador ter torcido, é lamentável, porque a Arena da Amazônia é tida como um dos melhores gramados dos melhores estados do Brasil. A diversidade que a gente tinha diante de um time tão poderoso hoje aqui na Amazônia, igual ao Manaus, nós não deixamos de tentar jogar, nós propomos o jogo também. Claro que temos que corrigir muita coisa. As duas, principalmente a do Nelsinho, foi uma substituição que mexeu naquilo que a gente tinha treinado durante a semana, uma mudança para tentar surpreender o Manaus. E com a substituição do Nelsinho já dificultou. E logo depois o Stronda também sentiu. Então, foi duas mexidas com dois jogadores importantíssimos e no momento errado. Então, isso também atrapalhou um pouquinho. Mas, a questão de parabéns, o time do Manaus foi melhor. Mas, a única coisa que eu falo que eu fiquei um pouco chateado foi com os gols que nós tomamos da maneira que nós tomamos. Foram idênticos no nosso posicionamento. A gente vai trabalhar essa semana para que não ocorra nos próximos jogos. O jogo de abertura do campeonato amazonense foi típico de uma partida de início de temporada. As duas equipes cautelosas e com os jogadores ainda entrando no ritmo. E apesar do placar elástico, pode-se dizer que a partida foi bem equilibrada. O que mostra também que o campeonato vai ser muito disputado e decidido nos detalhes. Exatamente. A gente já tinha uma noção. Esse estadual de 2020, eu acho, na minha opinião, que vai ser o mais difícil dos últimos tempos pelos investimentos das equipes. E nós estávamos esperando, sim, dificuldades. Apesar do placar elástico 3x0, mas não corresponde ali à equipe, como foi a partida. Como você falou, nós fizemos os gols nos detalhes. Então, graças a Deus, conseguimos esses três gols aí. E vamos comemorar hoje. Amanhã, na representação, vamos focar no sábado, no Fast, que a gente vai jogar no sábado às 18 horas. E tentar sair novamente com a vitória, com os seis pontos, e encaminhar ainda mais a nossa classificação para a fase final desse primeiro turno. Agora, da sequência do trabalho aí, descansar, que sábado já tem guerra de novo. Vocês imaginavam que seria um jogo decidido nos detalhes? Sim, todo jogo vai ser assim. Decidido no detalhe. Aproveitamos as oportunidades aí, fizemos o resultado. Que a gente perdeu muitas aí, mas a equipe está de parabéns aí.